e trazendo mais um vídeo meu amigo mostrando a nossa satisfação e nossa alegria por nós estarmos recebendo mais os parabéns de mais um canal aprovado no YouTube esse aqui é um trabalho desenvolvido a nossa produção nosso canal Itamar Filmage que com alegria recebemos essa informação e a partir de hoje começamos com mais um canal monetizado na nossa produção do nosso estúdio Itamar Filmage trazendo mais um canal monetizado e assim a gente mostrando de uma forma simples e de uma forma de que o trabalho daquilo que a gente tem estudado tem trazido resultados hoje quarto canal monetizado no YouTube que a gente monetiza né vários canais tem trabalhado diariamente com vídeos no YouTube e aqui é um dos momentos mais bacanas que a gente recebe uma informação dessa e dizer que nós estamos qualificados para participar do programa do YouTube participar parceiro ser parceiro de mais um canal com o YouTube aqui direto no nosso estado do Ceará da tarde abençoada dia primeiro de dezembro nós recebemos a informação e aqui nós estamos prontinho para ser parceiro dessa rede de informações né a plataforma mais bacana de vídeos o YouTube estamos aqui com o quarto canal monetizado valeu essa informação de hoje para o nosso dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte e dois glória a Deus e gente a nossa primeira parcela desse projeto aqui ó ativar os anúncios dos nossos vídeos no nosso canal eita que maravilha se você tem tem vontade de ter esse projeto e quer começar e não sabe nem esse contato com a gente nós possamos lhe dar uma ajudinha né ativar a nossa monetização em todos os vídeos que coisa boa que maravilha ver nosso canal preparado trabalhando firme e forte vendo o resultado dos vídeos e a importância né do nosso projeto andar eita tudo ativadinho olha aqui que coisa maravilhosa linda 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 de se ver essa ativação dos nossos vídeos para receber a receita a partir de hoje o nosso canal mais uma produção do nosso estúdio itamar firma aves